Bem pessoal, uma pergunta aqui, acabou mesmo a pandemia, Júlio? Algumas pessoas me colocaram aqui, eu vi em um local dizendo que não acabou, continua com pandemia, né? O que que acontece, só pra vocês entenderem. Existem algumas nomenclaturas, né, que às vezes confundem as pessoas. A COVID, a OMS deixou muito claro isso, seu diretor, continua sendo infecção que está no mundo inteiro. Então ela necessitará de atenção, mas não diferente das outras infecções que estão infectando no mundo inteiro. HIV continua infectando no mundo inteiro, gripe, a gente tem problema sazonal, né? Então assim, não tem jeito, ela continuará disso. Mas a gente dizer que a pandemia continua, não existe isso, né? A OMS, que foi quem colocou o alerta máximo, quem declarou a pandemia, quem fez uma série de restrições, mudou a rotina global, ela reduziu esse alerta máximo. Então não existe mais status de pandemia no aspecto, quando a gente fala de medidas, né, do OMS, de atenção aos estados maiores, nada disso. Então a COVID passa a um patamar de uma infecção que está no mundo inteiro como qualquer outra, né? Então às vezes a pessoa usa esse termo, né, pandemia. Se é uma infecção que está em todo mundo, ela é considerada pandemia. Então a gente vai dizer, HIV é pandemia, outras coisas... Você pode até usar isso, mas não é o termo, ou a característica do termo que a gente usou durante todos esses três anos, né? A pandemia é justamente esse sinônimo desse alerta máximo que o OMS estava dado. Então quando alguém me pergunta isso, fala assim, Júlio, então a gente pode voltar à vida do que está vando? Sim, com as pequenas mudanças que foram inseridas nas nossas vidas que vão continuar por muito tempo. Por exemplo, ver pessoas morrendo de COVID, pegando COVID, internando COVID. Não existia antes da pandemia, agora a gente vai ver. Qual o número, Júlio? Não sei, né? No Brasil ainda está dando 30 mortes por dia, uma coisa significativa. 30, às vezes dá 40, né? Está nessa média ainda, então ainda é significativa, né? Pessoas infectadas por COVID, a gente vai ouvir falar. Então você vai tendo trabalho, ah, fulano veio, está COVID, vai precisar, então isso ainda vai ser um cenário que a gente vai ver por muito tempo, né? Além disso, a vacinação. Então você tomar vacina, tomar dose de reforço, essa coisa que parece meio confusa, né? Agora vai ter que dar segunda dose de reforço para o idoso, que os Estados Unidos liberou, segunda bivalente para o idoso. É uma coisa estranha, né? Não acontecia isso antes. Agora a gente vai ver também falar. Mas aqueles alertas máximos não estão mais dentro do cenário, né? O próprio controle dos países, né? Tomou vacina, não tomou vacina de COVID, vai entrar no país, tem que fazer teste e tal, isso também cai por terra. Os países já derrubaram todas as medidas. E lembrando, isso é uma decisão do país, o MS dá diretriz, mas o país pode ter diretriz diferente, né? O país é autônomo para isso. Mas o cenário, já que todos os países meio que seguiram o MS, também estão recuando. Os Estados Unidos mostrou isso claramente, tudo isso, tá bom? Então, vamos voltar à nossa vida normal? Sim, alguns detalhes. Por exemplo, eu, no caso de emergência, né? Você está atendendo pacientes no hospital, você ainda está usando máscara, né? Você for na emergência, bota sua máscara. Você for no hospital, bota sua máscara, né? Mas são situações muito, muito pontuais. O resto dá para voltar à nossa vida normal, ficando atento às notícias, ficando atento ao calendário vacinal, voltar da vacina, por incrível que pareça, né? O cenário do nosso vacinal hoje é pior do que antes da pandemia. Acreditem se quiser, em criança, em idosos, porque muita fake news foi pessoas que tomavam vacina sem nem refletir, e aí tomavam vacina, criar um mundo escarcéu em cima da vacina. Outras vacinas, não estou nem falando de Covid. Então, vai botar sua vacina em dia, tá bom? Espero que tenha ajudado.